Queridos, graça e paz, bom dia! Nós estamos aqui para o nosso segundo dia da lei do magnetismo Segundo dia da lei do magnetismo e nós estamos estudando o personagem Elias na lei do magnetismo Pensamento de liderança para o dia de hoje As pessoas gostam daqueles que são mais parecidos com elas As pessoas gostam daqueles que são mais parecidos com elas Provérbios 13, versículo 20 diz assim Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau Você já deve ter ouvido aquela história de que os cônjuges que estão juntos há muito tempo Terminam ficando parecidos entre si Ou então aquela outra que diz que os cachorros são a cara do dono Acho que a principal razão de estas histórias serem perpetuadas é que as pessoas sabem instintivamente Que há um grau de verdade nelas Nós nos juntamos a determinadas pessoas em função da atração mútua Foi isso que aconteceu com Elias e Eliseu Eles eram um caso de atração mútua É certo que Elias foi primeiramente atraído a Eliseu Porque Deus pediu que ele ungisse Elias em seu lugar Mas Elias não foi embora depois de ungí-lo Tal como Samuel fez com Davi Ele permitiu que seu protegido trabalhasse e viajasse com ele E de sua parte, Eliseu demonstrou sua atração por Elias através do desejo de se tornar seu servo E de segui-lo por onde quer que ele fosse É muito mais do que uma química Então nós estamos analisando a lei do magnetismo E na lei do magnetismo as pessoas vão ser atraídas por aqueles que parecem com elas Ou com aqueles que elas se identificam Na lei do magnetismo Elias e Eliseu é um exemplo clássico dessa lei na prática Então é muito mais do que uma química A atração mútua é mais do que uma simples química Ela possui um fundamento que está afirmada em muitas outras coisas Vejamos quatro coisas dessas que a lei do magnetismo está fundamentada Primeira coisa Visão mútua Os seguidores não se alinham naturalmente a um líder cuja visão eles não respeitam Elias e Eliseu possuíam a visão de servir a Deus para benefício do povo de Israel Quando teve a oportunidade de compartilhar da obra de Elias Eliseu deixou sua vida de fazendeiro e adotou a visão de liderança de Elias com a sua própria Ou seja, houve uma conexão da visão de liderança dos dois Para provar sua dedicação, Eliseu tomou a junta de bois e os imolou E com o aparelho dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram Conforme 1ª reis capítulo 19 versículo 21 Para Eliseu não havia como voltar atrás Então primeira coisa, visão mútua A lei do magnetismo, as pessoas vão ser atraídas quando elas tiverem Elas apaixonarem e tiverem a visão que você tem Ou elas conseguirem entender e visualizar aquilo que você está vendo E aquilo que você está transmitindo para eles Segundo, expectativa mútua Expectativas mútuas O resultado natural da visão mútua são as expectativas mútuas Tanto Eliseu quanto Elias Tanto Elias quanto Eliseu Esperavam fazer grandes coisas para Deus Eliseu esperava receber uma porção dobrada da unção que estava sobre Elias Quando recebeu, suas expectativas de uma grande liderança foram satisfeitas Então, para a lei do magnetismo funcionar Também além da visão ser mútua, a expectativa tem que ser mútua Ou seja, precisa acontecer, precisa haver dentro dessa dinâmica de liderança Uma expectativa sobre algo que intentam se fazer Precisa ter um pensamento Veja bem, liderar não é só Na parte filosófica Existe uma construção Existem passos E isso tudo gera expectativa Aqui na nossa igreja Todas as etapas foram gerando no coração da gente Boas expectativas E quando nós fomos alcançando Bateu a laje, a gente ficava feliz Olha, cobriu, mais feliz Primeiro culto Primeiro ano Agora vamos arrumar os banheiros Então, essas coisas vão trazendo expectativa E essas expectativas mútuas vão alinhando o coração do povo E a gente vai ficando ali cada vez mais envolvido Naquele projeto Naquele processo E isso traz alegria para o coração de todo mundo O magnetismo tem a ver com visão mútua Mas também com expectativa mútua E em terceiro lugar Contribuição mútua As pessoas seguem os líderes porque creem que eles podem levá-las Ao lugar onde elas querem chegar De sua parte o líder convoca seguidores Porque acredita que eles podem ajudá-la a realizar sua visão Juntos os dois contribuem de alguma maneira Para que as expectativas de ambos sejam satisfeitas Então, há uma contribuição de esforços De ambas as partes Tanto daquele que é o líder Como daqueles que abraçaram a visão que esse líder apresentou Na relação dos dois profetas Elias era o líder e mentor Dando a Eliseu a oportunidade De ficar perto dele E aprender a ser um líder piedoso Quando Eliseu estava pronto Elias passou o manto a seu seguidor A parte de Eliseu nesse acordo Exigia que ele se humilhasse Seguisse o profeta mais velho E aprendesse O acordo permitiu que ambos se tornassem melhores líderes Ou seja, contribuição mútua Na lei do magnetismo Não é só uma pessoa que deve fazer Ambos precisam estar envolvidos Um, o Elias tem a experiência O Eliseu tem o aprendizado e a força E eles vão cooperando Contribuindo entre si Em prol daquela causa A causa vê como benefício principal O bem-estar da nação de Israel Aí você traz isso para a vida da igreja Não pode ser uma causa de cunho pessoal Tem que ser algo que abençoa o todo Que abençoa a obra de Deus Que abençoa a vida das pessoas Isso é importante E em quarto lugar Compromisso mútuo Sem um forte compromisso Uns com os outros Líderes e seguidores Não serão capazes de atingir o objetivo mútuo Conforme chegava ao fim do tempo de liderança de Elias Eliseu renovou o compromisso que tinha com o seu mentor Nas três vezes em que Elias pediu que seu pupilo deixasse de segui-lo Eliseu respondeu Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma Não te deixarei Ele estava determinado a permanecer com o seu mestre até o fim Para um pouquinho aqui Nesse compromisso mútuo Uma das coisas que a gente precisa muito trabalhar em nós É a questão dessa palavrinha aqui De Eliseu para Elias Elias fala Você pode ir Segue sua vida E Eliseu diz Tão certo como vive o Senhor E tão certo como vive a tua alma Não te deixarei Fidelidade é uma característica dos vencedores Sabe? Honradez, sensatez A gente precisa expulgar do nosso coração Da nossa vida Esse espírito de ingratidão e de rebeldia Que paira no coração das pessoas Às vezes Muitas pessoas não conseguem Alcançar o que Deus tem para elas Sabe por causa de quê? Por causa da ingratidão Eliseu falou com Elias Eu não vou te deixar Eu vou caminhar com o Senhor até o final O compromisso de Elias para com Eliseu Era igualmente forte Culminou com a oferta de fazer o que pudesse Para seu servo Chegando à oferta da porção dobrada de seu espírito Quando estiver avaliando sua capacidade de atrair as pessoas Pense naquilo que você tem a oferecer a elas Sua atração é mútua Se você não está tentando se conectar com as pessoas E liderá-las Para que ambos saiam ganhando Então alguma coisa está faltando em sua liderança Precisa haver um compromisso Um comprometimento mútuo Isso aqui é muito importante Principalmente para nós que somos líderes eclesiásticos Nós precisamos ter um compromisso com a obra de Deus Com as pessoas da obra de Deus Ter esse comprometimento Não podemos deixar Escuta isso aí Você que é pastor Líder Nós não podemos deixar O povo ser mais comprometido do que nós Nós precisamos ter compromisso E esses compromissos se demonstram Nas manifestações simples e pequenas Por exemplo, como A hora que você chega no culto Não é verdade? Isso fala muito sobre você Aí você tem uma equipe de gente irresponsável Mas na verdade o irresponsável é você Que está fazendo o que? Que está atraindo gente assim Por causa da sua irresponsabilidade Acaba que você vai formando discípulos irresponsáveis também Com horário Com fazer a obra do Senhor de forma relaxada Então tem que pensar nisso, viu? Pergunta para reflexão Que tipo de pessoa o atrai? Que tipo de pessoa Que tipo de liderança Você está atraindo? É uma pergunta para você pensar Nós vamos terminar aqui Amanhã tem mais Então fica conectado aí, tá bom? Beijo no coração 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 Beijo no coração